O homicida do Centro Ismaili teria uma obsessão amorosa pela vítima mais nova. As dezenas de testemunhos recolhidos pela Polícia Judiciária têm ajudado as autoridades a delinear a investigação. Serão motivos passionais que levaram Abdul Bashir a assassinar Mariana e Farana. Tal como a Record TV já tinha avançado, o afegão de 28 anos subiu ao primeiro andar do Centro Ismaili, onde funcionam alguns escritórios à procura de pelo menos uma das mulheres. A tese de um crime passional terá sido desenvolvida depois da recolha de vários testemunhos pelas autoridades. Algumas das dezenas de pessoas inquiridas pela PJ terão confirmado que Abdul, um utente regular do Centro, tinha uma obsessão pela assistente social Mariana Jadaugi, de 24 anos. Mariana e Farana estavam ligadas ao processo de apoio a refugiados. O telefonema que Abdul recebeu momentos antes de agredir gravemente o professor e assassinar as duas mulheres com uma faca de grandes dimensões e o facto de ter saído, ao que tudo indica, de casa com arma branca, serão cruciais para a PJ definir a linha de investigação e sustentar uma tese. A recolha de muito material durante as buscas à casa onde vivia com os três filhos menores, no centro de Odivelas, também será muito importante para a investigação. Abdul tinha viagem marcada para a Alemanha com os três filhos esta quarta-feira, país para o qual já tinha mostrado vontade de ir. Uma rejeição alemã para ser recebido como refugiado, aliada à falta de trabalho em Portugal, poderão ter alimentado o sentimento de frustração e um possível surto psicótico. Abdul deverá ficar internado num hospital Corre Cabral, sob custódia policial de cerca de duas semanas. Assim que tiver alta hospitalar, será levado a um juiz de instrução criminal para conhecer as medidas de coação. O futuro dos três filhos está agora entregue ao Ministério Público, que já recebeu o processo dos menores elaborado pela CPCJ de Odivelas. As crianças estão, desde o dia dos crimes, a ser acompanhadas no centro Ismaili por pessoas que já as conheciam, mas também por psicólogos e pela segurança social. A CPCJ de Odivelas